Oi pessoal, tudo bem? Gente, olha só, recentemente eu postei um vídeo no canal de comprinhas de produtos de cabelo, só produtos de cabelo e eu acho que vale muito a pena vocês assistirem esse vídeo, quem quiser, aí quem posta de 500 produtos e tal eu vou deixar o link direto do vídeo aqui abaixo, tá? e eu encontrei inclusive vários produtinhos em promoção, uma mega promoção em produtos que valem muito, 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 valeram cada centavo, gente então lá no vídeo eu deixei no final a opção de vocês escolherem se queriam que eu fizesse a resenha de algum produto que eu mostrei ali no vídeo qual o produto que vocês queriam que eu resenhasse primeiro e tal e gente, por incrível que pareça, uma enxurrada de pessoas me pediram pra eu fazer a resenha desse produto aqui, ó dessa máscara da Salon Line, que é o lançamento deles, que é o meu liso e esse daqui é o meu liso brilhante, não vou negar pra vocês, eu já testei esse produto porque eu não aguentei esperar, fiquei agoniada por indicação de uma amiga então eu vou dar um beijinho pra ela, Alessa, beijo amiga, obrigada, tá? Por essa indicação e gente, eu gostei tanto do efeito desse produto aqui, que eu tô com muita vontade de comprar um que eu vi lá que é o meu liso efeito relaxado, então com certeza eu vou voltar e vou comprar a outra máscara pra testar também porque eu gostei muito dessa daqui e ele, gente, dá o efeito mais, com o cabelo assim, mais lisinho é muito bom pra quem tem frizz também no cabelo, eu no caso não tenho muito problema com frizz não então essas coisas assim eu não cito, tá? Eu cito que eu achei o resultado que deu no meu cabelo eu senti que ele tirou muito o volume do meu cabelo, que ele deixou o cabelo mais alinhado com o efeito mais liso e muito brilhante, sabe? e aqui já fala, né? É meu liso, brilhante aí tem extrato de pérola, pantenol e argã fala que é um efeito brilho de verniz e gente, realmente, eu senti um brilho incrível no cabelo, tá? bom, enfim eu já testei o produto porque primeiro eu tô nessa assim de primeiro fazer um testezinho, um pré-teste pra poder ter uma conclusãozinha do produto e fazer a resenha pra vocês, tá? porque se o produto não tivesse dado certo no meu cabelo eu não iria nem citar aqui no vídeo eu tô meio que assim, tá bom? apesar que tem um produtinho que eu testei aí que não deu certo no meu cabelo que eu tô com vontade de mostrar, tá? me falem aqui se vocês concordam com esse tipo de vídeo mas, gente, ó vou lá lavar o meu cabelo, tá? vou fazer tudo certinho gente, eu vou lavar com o meu shampoo assim que eu uso habitualmente mesmo, tá bom? não vou usar o shampoo dessa máscara mesmo porque eu só comprei a máscara eu não comprei o shampoo mas, tipo, eu já usei uma vez, ó o cheiro é uma delícia deixa eu mostrar assim melhor pra vocês o cheiro desse produto dá pra virar aqui pra vocês porque eu usei só uma vez, ó tá vendo, ó tá parecendo que eu usei mais, mas não, gente eu só usei uma vez mesmo e, ó ele é mega consistente ah, e outra coisa também pra quem é muito fã de produto liberado esse produto aqui não é liberado, tá? então, babou pra quem gosta de produto liberado mas eu acho que vale muito a pena vocês testarem esse produto pelo precinho dele e também porque, pô deu certo com o gabardinho amiga deu não apesar de que essas coisas assim é meio relativo, né? pode ter dado certo pro nosso cabelo e de repente não dá certo pro cabelo de vocês então eu vou deixar com vocês aí a escolha de utilizar de testar ou não mas eu vou mostrar aqui o restado então eu vou lavar o meu cabelo com um shampoozinho que eu lavo mesmo meu cabelo vou aplicar a máscara pura, tá? não vou misturar com absolutamente nada isso aqui é uma resenha e depois no final do vídeo eu mostro pra vocês aí o restado gente, ó eu vou escovar o cabelo, tá? meu cabelo tá puro óleo aqui, ó tá vendo? vou lavar muito, muito, muito bem o meu cabelo vou passar a máscara e vou escovar até porque eu amo utilizar essas máscaras assim, ó efeito mais liso e depois dá uma escova no cabelo porque o cabelo fica aí só então eu não vou perder a oportunidade eu vou escovar o cabelo também porque é final de semana então já vou aproveitar, tá? então eu vou lá lavar o meu cabelo e vou fazer toda a resenha aí e se vocês gostarem por favor não esqueçam de deixar o joinha aqui de se inscrever no canal e se vocês quiserem que eu faça a resenha de algum produto e tal ou se vocês fizeram utilizar algum produto e gostaram muito deixa aqui nos comentários me dêem dica de produto, gente, tá? eu vou adorar tipo um produto que vocês usaram gostaram muito vem aí, me testa um determinado produto que eu gostei muito acho que vale a pena você testar então me deixem sugestões aqui, tá bom? então agora eu vou lavar o cabelo e vou fazer todo o processo tudo certinho, direitinho aí passo a passo e no final eu mostro o resultado do meu cabelo pra vocês, tá? então vem comigo já lavei meu cabelo tá bem lavadinho já desembaracei também pra acelerar o processo e tirei o excesso de água com a toalha, tá? e só pra vocês saberem de uma coisa que da outra vez eu utilizei um shampoo pra ajudar no crescimento do cabelo e hoje, gente eu lavei meu cabelo com o shampoo do meu marido que é um shampoo mentolado então comigo é só pra vocês saberem esse aqui comigo não tem isso de utilizar a mesma quer dizer o mesmo shampoo da linha o condicionador e tal eu não acredito nisso eu acho que isso daí o pessoal sei lá essa jogada assim do pessoal de ai só funciona se você utilizar o quique todo eu acho que é mais pra vender o produto mesmo entendeu? comigo não cai nisso não então eu lavei com o shampoo do meu marido e eu tenho a absoluta certeza que o resultado vai ser o mesmo então ó eu vou começar agora aplicando aqui a máscara e vou acelerar o vídeo né porque quem me assiste há algum tempo já sabe como é que eu aplico a máscara no cabelo a forma mais fácil que tem mais simples possível então eu reparto o cabelo no meio e aqui tá a máscara ó ó gente não coloca a mão aqui não pega o produto com a mão não tá? porque isso altera o pH do produto isso é com todo tipo de produto não é só com produto pra cabelo não produto pra pele também aquelas máscarazinhas prontas que vocês compram e tal então por isso que o pessoal utiliza muito pincel, paleta porque altera o pH tá bom? então eu já vou pegar aqui ó e já vou colocar uma quantidade boa aqui e vou distribuir no meu cabelo deixa eu só pegar aqui e dividir aqui ó conforme a gente vai passando a máscara no cabelo a gente já sente que o cabelo vai sugando o produto a gente sente que o produto é muito emoliente muito hidratante aí eu passo assim e depois eu vou pegando mexinhas e vou enluvando eu faço assim e a mesma coisa eu faço pro outro lado do cabelo também então eu vou fazer esse processo aqui no cabelo todo depois eu vou colocar essa toalhinha aqui ó que eu sempre tô usando ela pra aquecer um pouquinho e ajudar o produto a penetrar melhor nos fios vou deixar o tempo de ação que fala aí no rótulo do produto tempo sequinho depois eu vou só enxaguar o cabelo vou condicionar e vou passar um protetor no cabelo um protetor térmico e vou secar o cabelo com um secador e vocês vão ver que abre um super brilho no cabelo eu vou colocar o resultado pra vocês aí já no finalzinho como é que ficou o meu cabelo então é isso vou acelerar o vídeo aqui pra não ficar um vídeo longo não tem necessidade de vocês ficarem aí me vendo espalhando esse negócio no cabelo o tempo todo e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto